Tratamento caseiro para as varizes Se, por causa do seu trabalho, você permanece muitas horas sentada, não cruze as pernas e tente se levantar e dar passeios curtos, a cada meia hora para favorecer a circulação. As varizes, veias varicosas, além de serem antiestéticas, podem causar muitas dores. Por essa razão, atualmente existem diversos tratamentos caseiros para as varizes, atrasando seu desenvolvimento, ou aliviando qualquer mal-estar. De olho na sua árvore genealógica As varizes são um problema vascular hereditário, e sua origem ainda é desconhecida. Alguns especialistas acreditam que existe uma deficiência no gene, que regula o desenvolvimento das veias. Isso pode gerar defeitos na estrutura das válvulas, e das veias, ou em algumas pessoas, diminuir o número de válvulas nas veias, causando uma sobrecarga nas suas funções. Caso você possua históricos de varizes na família, é melhor se prevenir. Esses são alguns conselhos para as varizes, e sua prevenção. Exercite-se Ainda que os exercícios não possam prevenir as varizes, os médicos defendem que a atividade física possa diminuir as chances de apresentarmos o problema, melhorando a circulação, o que impede que o sangue não se acumule. Para exercitar as pernas, é valido qualquer tipo de exercício, como andar de bicicleta, exercícios aeróbicos, caminhada ou corrida, utilizar aparelho de escada na academia, ou até mesmo subir e descer as escadas do trabalho no horário de almoço. Esses podem ser bons exercícios para as pernas. Perda de peso O excesso de peso na maioria dos casos é sinônimo de sedentarismo, o que significa que os músculos das pernas trabalham menos do que o adequado. Como resultado, as pessoas acima do peso geralmente, não podem bombear o sangue das extremidades para o coração de forma eficiente. Entretanto, os vasos sanguíneos de uma pessoa nessas condições têm mais sangue, do que uma pessoa magra. Alimentação balanceada para as varizes Além de ajudar a manter o peso adequado, uma dieta equilibrada fornecerá os nutrientes que realmente podem ajudar a prevenir as veias varicosas. Por exemplo, a proteína e a vitamina C possuem componentes de colágeno, parte do tecido nas veias e nas válvulas. Se o colágeno estiver em boa forma, os tecidos tendem a ser mais resistentes. Uma dieta balanceada que inclua variedades de alimentos, como frutas e verduras, ou grãos e fontes de proteína magra, é a melhor forma de obter quantidades de nutrientes valiosos. Porém, não podem curar as varizes. Faça um descanso após ficar em pé. Quando permanecemos em pé, o sangue das veias das pernas não apenas realiza uma longa viagem contra a lei da gravidade, como também realiza esse percurso sem a ajuda do bombeamento, que os músculos das pernas em expansão e contração podem fornecer. Como resultado, o sangue acumula-se nas pernas, o que gera o desenvolvimento das varizes. Se possível, faça pausas regulares para caminhar, ou preferencialmente sente-se com os pés para cima. Não se esqueça! Quando estiver parado em algum lugar, mude o peso de uma perna para outra, e ou se levante nas pontas dos pés. Dessa forma ajudará os músculos das pernas na tarefa de impulsionar o sangue até o coração. Eleve as pernas. Colocar os pés para o alto é bom, mas elevar acima do nível do coração é ainda melhor. É uma maneira de utilizar a gravidade, para facilitar a circulação do sangue dos pés e tornozelos até o coração. Os médicos recomendam a elevação dos pés, para aliviar a dor nas pernas, e o inchaço. Dessa forma, deite-se em um sofá e apoie os pés no braço do sofá, ou coloque três ou quatro travesseiros sob eles. Você também pode se deitar no chão, e apoiar os pés no assento de uma cadeira. Sempre que possível, eleve as pernas durante dez minutos a cada hora. Não permaneça sentado por muito tempo para evitar as varizes. Alguns especialistas afirmam que permanecermos sentados por períodos prolongados, pode contribuir para o surgimento das varizes. Os joelhos flexionados, e os assentos podem complicar, e retardar o retorno do sangue ao coração. Sendo assim, é muito importante que durante uma viagem de avião, ou de carro por muitas horas, ou um dia no escritório, ou mesmo em casa, levantemos e estiquemos as pernas de vez em quando. Quando precisarmos descansar, é ideal que fiquemos na ponta dos pés, e flexionemos o calcanhar para cima, e para baixo, repetindo o movimento por dez vezes. O mesmo pode acontecer caso nos sentemos em uma cadeira onde o assento seja muito profundo para a distância das pernas. A extremidade dianteira do assento fica na parte de trás dos joelhos e contrai os vasos sanguíneos, restringindo o fluxo. Não devemos cruzar as pernas, já que a contração dos músculos dos pés, pode ajudar a levar o sangue até o coração, e para fora das veias. Enquanto estivermos sentados, é ideal que realizemos exercícios, para aumentarmos o fluxo sanguíneo. Use roupas confortáveis para as varizes. Fique longe de calças ou outras peças, que sejam apertadas na cintura, ou na virilha, já que podem atuar como catracas, que restringem o fluxo de sangue nos pontos importantes da circulação. Outra dica é o uso de sapatos confortáveis, visto que os sapatos com saltos mais baixos exigem menos esforços dos músculos da panturrilha, ao contrário de sapatos com saltos mais altos. Durma com calça de uaicra para as varizes. Calças fabricadas com esse tipo de material elástico, pressionam a perna e podem ser de grande ajuda. Certifique-se de que esteja confortável na cintura, e na virilha, para que não atrapalhe a circulação. Calça de uaicra. 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 A CIDADE NO BRASIL